Galera, esse vídeo aqui de hoje é pra você que está querendo criar um canal ou já criou e está querendo monetizar seu canal aí no YouTube. Eu vou te falar uma coisa galera, que na maioria dos vídeos aí que eu pesquisei no YouTube ninguém soube explicar direito. Então, vamos lá. Vou tentar resumir o bastante pra vocês aí. E antes de mais nada pessoal, inscreva-se no nosso canal e dá aquele like e compartilhe nossos vídeos aí. Galera, depois que você cria um canal, o YouTube fala que durante um ano você tem que ter 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualizações. Ou seja, se você chegar aos 1.000 inscritos e não tiver as 4.000 horas, você não consegue monetizar seus vídeos. E se você chegar às 4.000 horas e não chegar aos 1.000 inscritos, você também não consegue monetizar seus vídeos aí no YouTube. Por isso que muitos canais aí, custa conseguir os 1.000 inscritos. Quando consegue 1.000 inscritos, anima. Porque essas 4.000 horas pessoal, é muita coisa. Eu estou fazendo uma conta aqui, mais ou menos aqui. 4.000 horas dá mais ou menos, dá mais ou menos não, dá 240.000 minutos. Isso aí para você dividir em dias, para você ter mais uma melhor noção. Se uma só pessoa ficar vendo seus vídeos, ele vai ter que ficar 166 dias vendo seus vídeos durante 24 horas por dia. Para você conseguir chegar aos 4.000 horas. Só que também tem canal, galera. Que estoura. Com um ou dois vídeos que a pessoa faz, estoura. E chega às 4.000 horas, mas não chega aos 1.000 inscritos. Ou seja, galera. Se você está querendo iniciar um canal agora, ou já iniciou. Não desanima não, porque... É difícil mesmo. É muito difícil. Muitas pessoas criam um canal aí. E depois desanima. Porque é muita burocracia aqui do YouTube. E mesmo depois que você chegou aos seus... Suas 4.000 horas. E mais... Os 1.000 inscritos. O YouTube vai ver... Se o seu canal tem direito... A ser monetizado. Ou seja, tem canal aí que chega todos esses... Esses dados aí, cara. Que o YouTube quer. E no final... A pessoa não consegue monetizar... Seu canal. Quero falar para você, galera. Que se você estiver... Pensando em criar um canal... Para monetizar ele daqui... Um, dois, três... Ou até daqui a um ano... Possivelmente o seu canal não vai ser monetizado. Mas eu torço para você que seja monetizado bem antes disso. Porque que nem eu estou falando com você. Tem canal que estoura. Com menos de dois meses já... As pessoas conseguem... Postar vídeo que... Que o seu canal é bomba. Então, galera... Então, galera... Se você... Está querendo criar um canal aí para... Para ficar rico... Você pode até conseguir. Eu torço para isso, né? Mas o que é difícil é, galera. Então... O meu conselho é... Cria o seu canal... E não se desespera em... Em ganhar... Inscrito rápido... Para ser monetizado rápido... Porque... É complicado. Só quem tem canal que sabe como é que é, galera. Às vezes a pessoa escreve no seu canal no dia... No outro dia já não escreve mais... Desescreve... E tem gente que fica muito chateada... Com isso. Mas é isso aí, galera. Eu torço para cada um de vocês... Que está criando o canal aí agora aí... Aproveita e inscreva-se no meu canal aí... E dá aquele like. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Aquele abraço. E até o próximo vídeo, galera.